Olá pessoal, olha eu aqui como prometido. Oi meus amores, ótimo início de semana para todos. Como prometido, que eu falei que ia partir um pedaço do bolo para vocês darem uma olhada. Olha aqui, olha ele, embaixo é chocolate. Olha, aqui é chocolate e aqui é bolo comum e aqui é o recheio. Vamos tirar um pedacinho pessoal, vai botar no prato. Vamos lá, vamos lá meus amores. Deixa eu partir aqui um pedaço aqui, para vocês verem. Quase já não sobrou, olha pessoal, quase já não sobrou. Quase que vai embora tudo e nem dá tempo de eu vir mostrar para vocês. Mas vamos lá, vou partir um pedaço aqui. Olha, olha isso meus amores. Olha isso pessoal, olha a delícia. Olha, promessa cumprida. Falei para vocês que depois que eu partisse, que eu ia mostrar partido, né? Olha, olha aí meus amores. Olha, olha aí pessoal. Olha isso pessoal, olha. Olha essa delícia com recheio, com creme no meio, com creme, com coco ralado também. Então é uma delícia, olha. Olha, promessa cumprida. Tá bom meus amores? Aí está o bolo aí. Tá? Ótimo início de semana para vocês. Que Deus abençoe a todos. Beijão no coração de todos. Fiquem com Deus. Beijo. 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 Beijo.